Pessoal, sou o Laílson Cardoso, sou de Navirei, Mato Grosso do Sul, tenho sete anos de profissão e faço parte do time de pintores CiaColor 2019. Hoje eu quero falar um pouco sobre o CiaFlex da CiaColor, o impermeabilizante 6 em 1. Sela, pinta, antimofo, impermeabilizante, elimina microfissuras e protege contra batidas de chuva. É um produto de ótima elasticidade, evitando e corrigindo microfissuras, ótima cobertura e fácil aplicação. Para a aplicação desta tinta, a superfície deve estar limpa, porosa e seca. Demais tipos de superfície, observar o site ou bula do produto. Parede de alvenaria nova, para prevenção de microfissuras, aplicar de 4 a 6 de mãos cruzadas. Parede de alvenaria antigas, com microfissuras, identificar e corrigir a causa do problema. Para resultado satisfatório, na redução de ruído e temperatura, o produto deve ser aplicado de 4 a 6 de mãos cruzada, respeitando o consumo mínimo por metro quadrado. Pessoal, o CiaFlex fundo e acabamento pode ser diluído até no máximo 10% com água limpa. A secagem desse produto é de 4 horas entre demãos, a secagem total é de 72 horas e uma informação importante, um balde com 20 quilos rende até 200 metros quadrados por demão. Eu gosto de usar eles na minha obra, que além de proteger a parede, ele já dá o acabamento de tinta, dispensando assim o uso de outra tinta por cima para dar o acabamento.